Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao nosso Di Primeiro, seu encontro diário com a informação e a notícia aqui no AllSport, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, popular 12 horas, horário de Brasília. Eu, Marcelo Azan, acompanhado de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, e Bruno Andrade, trazemos as principais informações com bastidores e muita notícia exclusiva. Hoje o programa é importante, tem informação fundamental e importante do São Paulo, que tem problemas financeiros de caixa, vamos falar de Palmeiras, negociações de mercado da bola, mas antes de tudo isso, informação que é importantíssima também para você ficar ligado aqui no AllSport. O AllSport, atenção, o AllSport vai transmitir Brasil e Marrocos no próximo sábado, amistoso da seleção brasileira, o primeiro depois da Copa do Mundo, sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, o AllSport, então vai transmitir nas plataformas, vou até colocar a notícia para você entender melhor esta informação, está na tela a reportagem aqui do AllSport, o AllSport vai transmitir então o jogo da seleção brasileira na home do All, no canal aqui do AllSport no YouTube, onde você está acompanhando com a gente aqui o de primeira, e nos perfis do All, no TikTok, no Facebook, no Twitter e na Twitch. Então o All vai transmitir o jogo da seleção brasileira Brasil e Marrocos, vale muito você ficar ligado neste sábado às 19 horas, horário de Brasília, a seleção brasileira do agora interino Ramon Menezes, estreando depois da Copa do Mundo no Catar, beleza? Já anota aí, não perde, tenho certeza que vocês dois, PVC e Bruno Andrade, não vão perder essa oportunidade de acompanhar aqui no All, amigos, boa tarde. Boa tarde, sem dúvida alguma, não perderei nada da transmissão do All, até porque o nosso correspondente, nosso lindo e queridíssimo amigo Thiago Arantes, estará acompanhando essa partida pelo AllSport, ou seja, já estaria acompanhando por conta do All, tendo então Thiago Arantes por trás, meu querido amigo de Barcelona, sem dúvida alguma, estarei na audiência qualificada, não qualificada, audiência pequena, audiência grande, enfim, audiência segundo o Paulo Vinícius Coelho. Eu estarei trabalhando neste jogo, mas estarei em Belo Horizonte, em algum lugar de Belo Horizonte, acompanhando pelo meu tablet no AllSport, a transmissão, a primeira de muitas, algumas das quais, se Deus quiser, eu participarei. Amém, amém, queremos muito que, Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC grande, comentarista, colunista, jornalista, o homem é versátil, faz, joga em todas, é o nosso Coringa aqui do AllSport.